Fala Félios! Mais um review na Moto Sprint. Exatamente, capacete Bell, modelo Qualifier e Qualifier DLX com essa pintura sensacional do Isle of Man. Acompanha! Antes de ir para os detalhes, quero falar das cores do capacete. No modelo Qualifier, cinza preto fosco, laranja preto fosco, todo preto fosco, pink preto fosco, para as mulheres. Geralmente você não encontra uma mulher embaixo do capacete pink, mas é para elas. No DLX, a pintura Isle of Man. Ambos, policarbonato, porém alguns detalhes diferenciam esse capacete. Vou falar depois. As características gerais, eu vou usar o preto fosco, acredito que fica mais fácil para visualizar, mas você considera para esse aqui também. Vamos lá! É um capacete linha de entrada da Bell, onde você tem um custo-benefício, sem deixar de lado qualidade e a confiança da marca. Entrada frontal, duas entradas frontal superior, com acabamento em spoiler interno, você pode ver no detalhe da imagem aí, saindo por trás. O casco ficou acoplado junto com o spoiler, então ficou bem aerodinâmico e não ficou grande, parecendo aquelas cabeças de Playmobil. No DLX, fora essas entradas que eu mostrei, você tem mais uma frontal central. Então, um item a mais nesse capacete, o que vai melhorar a ventilação. A viseira com click release, que é engate rápido, igual você tem o modelo do HJC, outros capacetes aí. Então, você não precisa de ferramenta para tirar e colocar a viseira. Ajuda muito, né? Você tem a viseira fumeia, espelhada, é legal. Isso é bacana e é uma inovação. Parte interna do capacete. Forro antibacteriano, removível, super confortável para a cabeça. Queixeira removível. E o grande detalhe, fivela no fecho. Isso aqui é muito importante. Olha só, um capacete em policarbonato com fecho fivela. Isso aqui garante a sua segurança. Eu sei que dá preguiça toda hora fazer isso, mas você fazer isso toda hora, você regula conforme o seu pescoço. Isso é importante. A preguiça do engate rápido, de ah, isso aqui dá trabalho, às vezes é a preguiça que pode fazer o capacete fora da sua cabeça. Então, item show de bola. Vou te mostrar o forro do DLX. DLX, também com os mesmos detalhes do outro, porém acabamento diferente. Fecho, fivela. No qualifier DLX, outro ponto, quem gosta de bluetooth e intercomunicador, o casco já é preparado. A entrada aqui na lateral esquerda. Você encaixa aqui seu intercomunicador. Tanto nesse quanto no qualifier, dentro já tem espaço preparado para intercomunicador. A diferença é que aqui vai ficar mais bonitinho, porque já tem o espaço pensado para isso. A viseira não vem com piloque, porém, vem um tratamento anti-embaçante. Presta atenção. Impressionante, né? Também anti-risco. Proteção UV. Fiquei impressionado. Tamanho 56. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando como você mede sua cabeça. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vê o casco. Olha. Ó. E está com a queixeira. Não embaça. Impressionante. Campo de visão também, incrível. Concluindo mais um review. Capacete Bell Qualifier e Qualifier DLX. É um capacete custo-benefício em linha de entrada. Porém, se eu não falasse para vocês que é policarbonato, parece tricomposto. Por que eu estou falando isso? Pelas características do capacete. Um forro interno super confortável. A viseira com tratamento anti-embaçante, sem necessidade do pinlock. Você tem o Click Release, que é o engate rápido para troca fácil de viseira. Túnel de vento. O capacete tem tudo. E veste muito bem. Angulo de visão maravilhoso. Ou seja, top com a marca de qualidade, que você, se não conhece, está conhecendo agora a Bell. E este aqui, se você quer intercomunicador, já facilidade, uma entrada a mais, que você sua muito na cabeça, este aqui vai ser o capacete para você, fora a pintura que é animal. Espero que você tenha gostado. Félio Motosprint e aguardo o próximo review.